Daiane é mãe e também vendedora. Ela trabalha como assessora na região da 44 e está ansiosa e confiante para as vendas no Dia das Mães. Segundo Daiane, o movimento no comércio da 44 já está agitado desde as últimas semanas. Compra para manter o estoque dele atualizado lá quando o cliente for chegar para comprar, antes da data. Melhorar aí pelo menos uns 200%, né? Para a gente repor aí os outros meses que não foram bem legais. A empresária Elisângela também está confiante e já até aumentou o estoque. Tudo para esperar os clientes. Esse ano nós estamos com uma expectativa muito boa, confiando, trazendo muitos modelos para ter bastante vendas. Divan Newton tem loja na Bernardo Saião há mais de 20 anos e diz que o mês de maio sempre aqueceu as vendas. Mas ele espera que esse ano elas melhorem e aumentem ainda mais. Ótimo, o mês das mães, né? Que são um mês que é muito forte, né? Por ser o mês das mães. Então, sim, graças a Deus para nós é excelente de venda. Outros comerciantes e vendedores também estão confiantes que esse ano será melhor que o ano passado. Eu espero que seja muito movimentado para a gente estar vendendo, né? No atacado, no varejo. Que o comércio venda muito, acredito que vá vender muito, porque afinal de contas foram dois anos de pandemia, né? Tudo fechado. Então eles têm que pegar a recompensa disso aí, né? Ganhar mais agora. Uma das preocupações dos lojistas da 44 é a presença dos ambulantes, que segundo eles, as barracas invadiram as calçadas e acabam trazendo uma concorrência desleal, o que pode afetar diretamente nas vendas. Segundo um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Logistas, 94% dos consumidores vão às compras entre os dias 3 e 9 de maio. Já 39% vão deixar para a última hora. A pesquisa mostrou também que uma pequena parcela dos que não vão presentear as mães alegam a falta de dinheiro ou não levam em consideração a importância da data como fator principal. O pagamento à vista está no topo da preferência dos consumidores goianienses, com 64% dos entrevistados. Uma grande oportunidade para o comércio aquecer, aproveitar essa oportunidade, né? Estartar promoções para atrair o consumidor para as lojas. Segundo a pesquisa, os itens preferidos na hora de presentear a mamãe seguem sendo ainda a linha de vestiários. Vêm depois perfumes e também acessórios, que continuam liderando os presentes mais escolhidos pelos filhos. Para essa data, a média de preço gasto por quem vai presentear é de R$ 155,00, com cerca de dois produtos por consumidor. As compras presenciais lideram a preferência dos clientes. 63% dizem que preferem ir à loja pessoalmente para escolher o presente da mamãe. No ano passado, o ticket médio por presente foi de R$ 100,00. Então, a gente já considera um aumento de mais de 50% para esse ano. Então, a expectativa é muito positiva. Aquele comerciante que tem a sua loja física, loja de rua, né? Esse consumidor já sinalizou que vai comprar de forma preferencial nas lojas de rua. Então, vale a pena esse lojista, essas empresas, estartar promoções para atrair esse consumidor para a loja. É uma grande oportunidade de impulsionar as vendas nesse período.